Música Apartamentos amplos com cara de casa em uma localização privilegiada do setor oeste. É uma das apostas de mercado de uma construtora. Assim como essa, várias outras querem fisgar o cliente comprador do segundo imóvel. A Flávia é uma dessas, que querem dar um upgrade na moradia. Estou procurando um imóvel com qualidade, um imóvel que comporte a minha família, né? No momento, realmente, com área de lazer completa, um apartamento que atenda a minha família. Porque com crianças tem que ser um espaço, assim, bem favorável, bem grande, para a gente ficar à vontade. Os corretores de imóveis dissem que essa pandemia motivou a busca por uma casa melhor. As pessoas viram a necessidade de ter espaços maiores, para se adequar com seus filhos, ter o espaço do home office, que antes não tinha um espaço preparado na casa. No ano 2000, a taxa de financiamento para imóveis ficava em torno de 16%. Hoje, esse número está em 6%, caiu mais da metade, o que favorece o mercado para a troca de imóveis. E tem uma pesquisa que mostra o comportamento do brasileiro, que revelou isso. De cada 10 famílias, 3 querem trocar de imóveis. E entre as opções estão apartamentos como este aqui, acima dos 80 metros quadrados. Aqui, as metragens vão até 219 metros quadrados, mas tem público para diversos tamanhos. A gente tem uma demanda muito grande para pessoas que querem ir para a casa maior, mas a gente também vê a necessidade das pessoas que querem apartamentos mais compactos também, mas que tenham lazer, infraestrutura para ele, muito bacana, com tudo que ele usa no dia a dia. E é possível comprar até sem entrada. João Inácio já está colocando a mobília, fez os armários e deve se mudar no sábado para o apartamento de 46 metros quadrados no bairro residencial Campos Dourados. O financiamento saiu rápido. Passei lá, me informei, procurei da documentação, me passaram. Alguns dias depois, oito dias depois, a moça me ligou. Se eu já houver assinar o contrato, o que está aprovado? Mesmo com a previsão de alta da taxa básica de juros do Banco Central, os especialistas em imóveis dizem que os juros para financiamento continuarão baixos esse ano. O preço dos materiais de construção encarecem os imóveis, mesmo assim, a compra está favorável. Isso se transforma numa oportunidade, porque até chegar isso ao consumidor final, esse dito oferta final que nós temos não sofre esse nível de reajuste da mesma maneira. Os produtos novos, sim, porque eles já vêm planejados com os preços mais novos, mais atualizados. A oportunidade é você comprar o seu imóvel dos sonhos na localização que você quer, no andar que você quer, no bairro que você quer. Então, isso agrega esses valores e te traz uma oportunidade também de preço para você poder fazer aquele upgrade que você quer no seu imóvel. Por isso, o João pretende alugar a casa que tem e usar o valor do aluguel para pagar as prestações do apartamento. Vai ficar com dois imóveis? Graças a Deus, com fé em Deus, sim.